Tá procurando um SUV de 7 lugares e não quer gastar até 440 mil? Hoje eu vou mostrar pra vocês o Jeep Commander Overland, que é a versão topo de linha, turbo diesel, 4x4, que faz a mesma coisa que uma SW4 ou que uma Trailblazer faz, só que custa aí até 140 mil reais a menos. Jeep Commander Overland, tudo nesse carro é grande. E essa é a versão topo de linha, linha 2023 do Commander, produzido, desenvolvido no Brasil, é um carro feito totalmente no Brasil, usando a plataforma Small Wide, que é a mesma do Compass, do Renegade e da Toro. Então ele tem a mesma estrutura, só que ele é mais espichado, tem suspensão independente na traseira, é um SUV grande, quase 5 metros, porém ele é muito menor do que os concorrentes que você tem aí, né? Trailblazer, por exemplo, Pajero Sport, SW4, são SUVs de 7 lugares, a diferença é que esse aqui é um monobloco, não usa estrutura de chassi. E essa aqui é a versão mais cara desse carro, 301 mil reais, ele ficou quase 100 mil reais mais caro desde que ele foi lançado. Só aí você já vê que ele é muito mais barato que uma SW4, Trailblazer, Pajero Sport, ele é realmente bem mais em conta. E essa versão topo de linha, ela tem desenho de roda exclusivo, as rodas são aro 19, farol full LED, corner lights, ele tem essa grade, né, que é típica do Commander, que integra farol com a grade de 7 barras, né, o logo da Jeep que é diferente, ele tem um douradinho embaixo do logo da Jeep, ó, tá vendo? Esse mesmo douradinho você vê aqui também na lateral, ó, aqui na lateral onde tá escrito Commander, ó, ele também tem essa base, e esse nome é bem americano, né, eles têm vários nomes grandes, né, Gladiator, por exemplo, você tem o Jeep Wrangler, as versões grandes com nome grande, ele realmente é inspirado nos jips americanos. Nós não temos o Grand Vagonir, ou Vagonir, que tem lá nos Estados Unidos, esse aqui é o nosso maior produto da Jeep à venda no Brasil, então ele é bem alongado, o estilo dele faz ele parecer maior também do que ele é de fato, ele é um pouco maior do que um Compass, mas não é muito maior não, você tá vendo aí nas medidas que ele é generoso, mas ele não é um carro exatamente grande, ele cabe em vagas normais aqui no nosso Brasil, né. Essa versão é uma turbodiesel 4x4, o nome dessa versão aqui que é a topo de linha é Overland. E eu fiz uma viagem com esse carro aqui de 1.200 km no Carnaval e 7 pessoas a bordo, na verdade 6 adultos e uma criança com cadeirinha e bagagem, e coube tudo, e eu fiquei muito surpreso, e aí isso me motivou a fazer esse vídeo para vocês, porque quando eu comecei a comparar, não, o que uma SW4 leva, o que uma Pajero Sport leva, que motor, que potência, é aí que me deu a ideia de fazer esse vídeo comparando esses produtos, que são baseados em chassi e são bem mais caros. A primeira coisa que me surpreendeu muito no Jeep Commander é realmente a capacidade de levar carga e pessoas, né, ele é um SUV de 7 lugares, acho que como eu estava aqui ele não abriu, agora ele abriu. E aqui você tem a abertura elétrica, não são todos que tem, né, por sinal, e aqui você tem uma solução bem interessante que a engenharia da Jeep trabalhou, porque ele tem 7 lugares, ou 5 lugares, tudo bem, isso aí você tem em outros SUVs também, então você pode baixar os bancos aqui, ó, e aí você tem 5 lugares e um baita de um porta-malas. Um erro só dos meus passageiros, da minha família, é que não tem saída de ar na traseira, ele esquenta um pouco mais na traseira, os concorrentes têm, e geralmente a saída do ar fica no teto, nesse caso ele não tem, mas ele tem um ponto USB, tem duas luzinhas, e essa solução que é bem bacana, que é meio que um porta-objetos, aqui é aquela tampa de carga, né, para você poder colocar ali com os 5 lugares, e aqui cabe bolsa, no caso a gente levou garrafa, é até emborrachadinha a superfície, aqui tem o macaco, ali dá para colocar a garrafa, ali dá para colocar a garrafa, está faltando a tampinha já, é um carro de teste da Jeep, mas em tudo você aproveita o espaço. Precisou dos 7 lugares, igual eu usei os 7 lugares, você vem aqui, puxa, e você tem dois níveis de uso desse banco, você pode inclusive deitar ele um pouquinho mais, ele encosta um pouco mais, e mesmo assim você tem pouco mais de 200 litros de bagagem, então coube 6 pessoas mais uma criança, e a bagagem de todo mundo aqui, coube malas, coube sacolinhas, ajustei tudo certinho, e coube exatamente o que a gente precisava levar, e aqui, aqui dentro, vou fechar aqui, enquanto vai fechando, dá para a gente configurar de duas formas, no caso a gente configurou um pouco mais para frente, mas você pode pegar esse banco, se ali atrás for só criança mesmo, você pode colocar ali mais para trás, olha o espaço, não fica um espaço ruim, é um espaço que dá para levar até adultos ali, tranquilamente, então eu achei muito interessante como eles ajustaram esse banco, deram várias possibilidades para o cliente, um pouco mais para trás, ou um pouco mais para frente, é só uma alavanquinha, é tudo fácil, ele deita facilmente também, ele não é pesado para ajustar, eu achei isso bem bacana, e os passageiros elogiaram também, aqui tem saída de ar, controle de ventilação do ar, ali embaixo tem uma tomada 12 volts, e uma 110 volts, na verdade 127, mais um ponto USB, e todo mundo elogiou o acabamento do carro, ele suja muito, suja muito, eu tive que lavar até, que a gente andou, foi para Minas Gerais, pegamos terra, e os bancos ficaram sujos, mas eu que sou o maníaco da limpeza, eu gosto de deixar o carro limpinho, deixei o carro limpinho de novo, e aí deu tudo certo, e o acabamento do carro realmente surpreende bastante, quem procura um SUV assim, posso até dizer um SUV premium, eu acho que o Commander entrega tudo isso muito bem, o banco é muito legal, suja muito, mas eu acho muito legal, e muito bonito também. O acabamento do carro é bem cuidado também, o Jeep tem algumas novidades, ele não é exatamente um Compass por dentro, quem fala, o Commander é o Compass L, como a gente falava, antes desse carro ser lançado, e o acabamento interno dele tem uns caprichos a mais, essa moldura você não tem no Compass, esse revestimento você não tem no Compass, o Compass é soft touch, mas aqui é ainda melhor o acabamento, então ele tem algumas evoluções, até o som dele é um Harman Kardon, um som bacana. E essa versão aqui, ela tem tudo, tudo bem que a CC é um item de série, controle de cruzeiro adaptativo, ele tem, mas a tela dele digital, com a multimídia de 10 polegadas, tem GPF, espelhamento sem fio, com e sem fio, que é bem bacana, o volante do carro, que é esse volante estilo da Jeep, ele tem então todos os comandos de controle de cruzeiro adaptativo, olha a média de consumo, 12.8 na cidade, olha a média na estrada, depois de rodar quase mil quilômetros com ele, olha, um consumo muito interessante, eu fiquei bem surpreso, não é um motor potente, como o da SW4, ou então da Trailblazer, ou da Pajero, ele é menos potente, mas ele é mais leve também, ele é mais ou menos 500 quilos mais leve, do que um SUV de chassi, então eu acho que pela conectividade, o desempenho não vai ser o ponto muito forte, mas o torque vai ser muito bom, e você tem aqui todos os itens de tecnologia, estacionamento automático, coisa que uma, por exemplo, uma Trailblazer não traz, a CC, por exemplo, não traz uma tela digital, não traz os itens que esse carro traz, e é bem mais cara, aqui você tem GPS, você tem espelhamento sem fio e com fio, então você tem para espelhar aí os mapas, espelhar os Aways, Apple CarPlay, Android Auto, é bem bacana, e aqui, quando você vai olhar os outros itens, ar-condicionado digital, meio padrão de Jeep, dessas versões mais caras, e o câmbio dele é de 9 velocidades, o que é legal aqui? Você tem o modo automático, 4x4, 4x4 com reduzida, controle de descida, controle de modos de condução, areia, lama, snow, e o modo automático, onde ele identifica a tração, o que ajuda bastante, mas ele é um 4x4, de verdade, é um 4x4 diesel, outra coisa que os SUVs grandes não terão, é um baita teto solar panorâmico, como esse carro tem, você não vai encontrar isso numa SW4, numa Trailblazer, numa Pajero Sport, pode até ter teto solar, mas nenhum vai ser tão grande, quanto no Jeep Commander, se vocês repararem bem, ele pode abrir até lá embaixo, e ilumina o carro todo, é bem legal, teto solar então é um item, que você até tem na concorrência, mas não vai ter de forma, tão aprimorada, quanto você vai ter aqui dentro do Jeep Commander, e nessa versão aqui, que é a Overland, esquece o motor 1.3 Flex, que aliás vai ser atualizado em breve, vai ter o 2.0 também, aqui a gente tem o motor 2.0 Multijet Turbo Diesel, esse motor ele é feito na Europa, ele é produzido na Europa, e vendido aqui no Brasil, nos carros ali no Compass, ainda tem diesel, na Toro ainda tem diesel, e quando é diesel ele é sempre 4x4, e o câmbio automático dele é de 9 marchas, não é o Aizin de 6 velocidades, aqui é um câmbio ZF, esse motor é 170 cavalos, beleza, é menos potente do que os concorrentes, e 35 kg de torque, é menos torque do que os concorrentes, porém, bem, você vai comparar só potência, mas também tem que comparar potência, e peso potência, porque ele é mais leve do que os concorrentes, então, eu posso dar uma certeza para vocês, o desempenho desse carro é equivalente, ao que você vai ter numa Trailblazer, numa SW4, a diferença estará no torque, esses carros com chassi, eles são mais torcudos do que o Commander, mas de repente, se você não vai precisar de tanta brutalidade assim, esse carro com sete lugares, turbo diesel, tração 4x4, vai te atender muito bem, não é novidade para ninguém, a gente já andou com esse carro, já fiz teste, mas quero comentar algumas coisas, ao longo da viagem que eu fiz, no Jeep Commander, onde eu rodei 1.200 quilômetros com esse carro, rodei praticamente carregado todas as vezes, com sete ocupantes, na verdade, seis ocupantes e uma criança, esse motor aqui, ele tem comportamento de motor de picape, ele tem muito torque, mas ele tem 170 cavalos, ele não é mais potente, do que os concorrentes, do que uma SW4, do que uma Trailblazer, ele não é mais forte, mas no torque e na relação peso-potência, eu acho que ele fica, não fica devendo nada, se você precisar, ele tem uma evolução boa, trabalha bem com o câmbio de nove marchas, é um câmbio silencioso, tem boas reduções, bons avanços de marcha, então quando você precisa do freio do motor, o freio motor ele também dá uma seguradinha no carro, a suspensão do carro é muito confortável, bem padrão americano mesmo, então você vai encontrar, ele tem suspensão na frente e traseira, é independente, McPherson e Multilink na traseira, ele é bastante confortável, para qualquer tipo de uso, e se ele notar alguma coisa, onde faltou tração, ele entrou ali, tem desde poça d'água, até uma subida que precise acionar o 4x4, ele aciona sozinho, o que você vai mudar aqui embaixo, é se você precisar do diferencial travado, ou 4x4 com reduzida, aí é que você vai acionar por botão, é um carro realmente bem gostoso, ele não é muito alto, como os SUVs grandes aí da Jeep, até que ele é pequeno para o padrão americano, para o nosso padrão eu acho ok no tamanho, está vendo como ele tem de retomada, ele tem bastante força, é um carro bastante bem equipado também, é um carro com um bom nível de equipamentos, ACC, frenagem automática, manutenção do carro na faixa, o ruído do diesel em viagem é super tranquilo, ele é um carro bem, bastante silencioso, o que ele é um pouquinho chato, é essa questão dele sempre ficar intervindo na sua direção, qualquer coisa ele fala, avise, fique na faixa, controle, coloque as mãos no volante, então ele sempre vai dar esses comandos, mas é um carro muito, muito completo, se for colocar lista de equipamentos desse carro, diante de uma Pajero, uma Trailblazer, ou uma SW4, realmente o Commander vai ser mais equipado, ele só não usa chassi, chassi, porque o restante, ele é monobloco mais leve, mas o restante, ele faz tudo o que você precisar, o único detalhe é como o carro, como todo carro da linha Jeep, nessa plataforma, ele não esterça assim, muito bem como um carro menor, ele exige muito espaço, para você poder fazer uma manobra inteira, então você tem que, geralmente, dar uma ré, ele tem os assistentes para isso, mas ele exige um pouquinho mais de espaço, para fazer uma manobra completa, uma coisa que as pessoas gostam muito, esse sistema de estacionamento automático, para quem nunca viu ele funcionando, você vai chegando aqui perto da vaga, já cheguei perto da vaga que eu quero, espaço encontrado, manter o movimento para frente, então ele pede para eu ir um pouquinho mais para frente, pronto, espaço encontrado, parar, remover as mãos do volante, aí eu vou, ele vai girar sozinho, sem a minha intervenção, bem que a vaga ali está tranquila, mas ele vai ficar parado, no espaço necessário ali da guia, às vezes dá a impressão até que vai bater, mas vou confiar no carro, estou controlando no freio, e o volante é ele que está girando sozinho, está vendo? pá, verificar para trás, não tem nenhum carro, mas ó, parei, P, então ele fez o estacionamento automático, ajuda muito, porque realmente, ali naquele momento, ali eu não vejo muito bem a guia, então ele, nessas ocasiões, ele ajuda, e também para na transversal, se você quiser, estacionamento de shopping, esse sistema é bastante útil, para quem acha o carro grande demais. espero que vocês tenham gostado do vídeo, o Commander realmente, com todos esses pequenos deslizes, aí é um carro bem mais barato, do que a concorrência, que custa até 440 pau, o Trailblazer, por exemplo, a versão Premier é 385, a SW4, 440, o Pajero Sport está ali no meio, você viu que esse carro faz a mesma coisa, e custa menos, com uma mecânica, que é turbodiesel, e é 4x4 também, se você compraria, deixa a sua opinião aí, não compraria, deixa a sua opinião também, diga com qual SUV, de sete lugares, você iria colocar na sua garagem, e a gente se vê em mais vídeos, aqui no canal, obrigado por acompanhar, não deixa de me acompanhar, nas outras redes sociais, lá no R7, na Jovem Pan, no Auto Show, nos outros canais, onde você já me conhece também, e a gente se vê nos próximos, valeu, obrigado, até mais.